A pessoa está ocultando a verdade dos casamentos. E quando sai para a rua, é como se fosse um casamento de espelho. Mas dentro de casa, dorme separado. A esposa já não tem mais relação com o esposo. O esposo já não tem mais relação com a mulher. O esposo fala que a mulher está assim. O esposo não sabe agradecer. O esposo não sabe elogiar. A mulher não sabe reconhecer o seu esposo. A mulher não sabe respeitar a autoridade do seu esposo. É um ofendendo o outro. É um maltratando o outro. É um criticando o outro. É um lançando palavras de ofensa pior que o outro. Aí na rua sai de mão dada. Aí na igreja é o casal perfeito. Está no conjunto, está no grupo de casais. Está ali palestrando sobre casamento, mas não vive o que prega. Não vive o que é um relacionamento saudável em casa. Prefere viver de aparência. O Senhor está dizendo aqui agora.